Seja muito bem-vindo ao nosso canal Xavier Aventuras Nós estamos desta vez aqui na Feira Livre de Altinho A mais conhecida Feira da Galinha Onde nós vamos estar fazendo algumas pesquisas de preço para você E quero fazer um convite para você que não é inscrito no nosso canal Que venha se inscrever no nosso canal Ativar o sino das notificações E também dar aquele like esperto para o Youtube recomendar os nossos vídeos Olha aí meus amigos, tem bastante criações por aqui Essa é a primeira feira de 2021 Aqui na cidade de Altinho Olha aqui Tem bastante opções aqui para você que gosta Da famosa Galinha Caipira Galinha Capoeira como quer que seja Olha aí Vamos estar perguntando aqui para vocês o preço Aqui destas galinhas O rapaz está aqui negociando Vamos estar perguntando aqui a ele Bom dia meu amigo Tá como aqui A partir de quanto? A partir de quanto? Esse galo aqui é quanto? Esse galo é 35 35 reais É... Uma galinhazinha gorda mesmo Aquela ali, a branquinha ali, quanto? 30 reais Ainda tem aquele chorinho Sempre tem um chorinho Beleza Essa preta aqui 25 Aqui tem a opção Aqui tem preço, né? Você compra também Se alguém quiser entrar e contar Você quer deixar algum número, alguma coisa? Não Quer deixar não, né? Não Beleza Obrigado, vice Vamos dar continuidade aqui E aqui Está o galego da galinha aqui E aí galego Tem o que hoje aqui? Tem uns franguinhos Tem uns pintinhos E esses pintinhos, galego? A 5 reais Muito interessante E aqui tem um frango bom, caipira aqui Pronto para ir para a panela, né? Primeira Quanto é esse franguinho aqui? Esse... Esse franguinho aqui é quanto? 20 reais Tem franguinho também? Essa franga preta? Quanto é aquela franga preta ali? 20 20 Beleza Galego, tu tem algum contato, galego? Que alguém queira entrar? Tem não, né? Beleza Obrigado, senhor galego Tamo junto aí Vamos dar mais um giro por aqui Bastante pessoas comprando, vendendo O movimento está grande aqui E lembrando que nós estamos Com máscara, né? Sempre conscientizando aqui Mantendo a distância Para Para Nos prevenir aqui E aí, patrão E aí, patrão Beleza? Tranquilo? Já foi, dá beleza Trouxe o que hoje aqui para vender? Minha perua Para chegar rápido Beleza, já vendeu? Já não Para chegar Para chegar, né? Pronto, daqui a pouco nós Beleza Olha, tem mais aqui O povo Receptivo aqui E aí, amigo Está quanto aí? O baixinho Olha aí Olha o frango bom de briga aí, ó E aí, baixinho Está quanto, baixinho, isso aí? Não, amigo Terminei de vender ali agora Vendeu por quanto isso aí? 18 reais E essa galinha gorda aqui É gorda mesmo? Quanto é essa galinha gorda? Este está 25, 30 Este está brabo 25, quanto? Isso mesmo Aqui o grajal está cheio Hoje tem galinha aqui, viu? Hoje tem galinha para você O cidadão ali já está pegado com uma ali, ó Gorda, gorda, gorda Olha aí, ó Vixa gorda, bonita aí, ó Olha aí, ó Galinha bonita Olha aí, 35 reais essa galinha aqui Tem mais aqui Aqui tem opção, ó Olha aí, o rapaz está negociando aí E nós estamos registrando aqui para você Olha, não está muito gorda Olha, não está muito gorda Olha aí, quanta é essa galinha, amigo? Olha, sete 35 reais 35 reais E aquela preta? Já está negociando, né? 32, olha 32 reais Mais galinha aqui, ó Muita gente aqui comprando É, para você que não sabe onde fica localizada essa feira Fica localizado Ao lado do açougue público Aqui na nossa cidade de Altinho Como também aqui Eu sempre gosto de mostrar Aqui também tem a feira do peixe Feira do peixe aqui ao lado, ó Mais adiante está a feira Feira livre A céu aberto Olha aí Muita coisa aqui para você Vamos perguntar aqui ao nosso amigo Berg Como é que está o preço aqui Bastante opção aqui para você E aí, Berg? Beleza? Beleza Primeira Ele está amarrando ali a galinha Já, já vendeu essa Já vendeu essa, não foi, Berg? Ele tem duas aí, Larinha Olha aí, ó Tem galinha gorda aqui, ó Matriz, para você E tem a caipirinha aqui, ó Coisa boa, né, Berg? Acabou de vender duas galinhas aí E a feira como é que está hoje A feira está boa Está boa? Primeira feira do ano está beleza Está beleza E aí? E aí? 28 reais 28 reais aqui, galinha gorda Galinha gorda É matriz, né? Matriz 4,6 kg Olha aí 4,6 kg E essa aqui, pequenininha aqui, é quanto? Essa aí é a 20 A 20 reais Aqui é a caipirinha, né? É Aquele é o conhecido galo de briga, é? Galo de briga A 20 reais 20 reais Está barato demais, isso Está bom Quem tem preço é eu Quem tem preço é tu, né, Berg? E aí? Liga aí para mim 927240SS2 Beleza, Berg Estamos juntos aí nas aventuras, né, Berg? Foi Berg é um inscrito no nosso canal aí Está sempre inscrito aí no nosso canal Sim E eu agradeço a ele muito, né? Inclusive nós fizemos vídeo aí No sertão, foi bacana Tem nos acompanhado, né, Berg? Tem acompanhado Recomenda Olha aí, ó Olha, amor 28 reais 28 reais 28 reais Ô, Berg, recomenda, Berg? Nossos vídeos Beleza O galinhedo vendendo galinhedo 28 reais É isso mesmo Será que ele está vendendo no normal Ou está vendendo no carro? Eita É Esse comercial Hein? Esse comercial aí que eu tenho Aí fica o julgamento, né? Para o público, né? Está vendendo Olha aí, meus amigos Aí você julga aí Beleza? E é isso aí, meus amigos Nós estamos aqui na feira livre de altinho Conhecida feira da galinha Queremos agradecer a todos vocês Pela participação do nosso canal Xavier Aventuras Como nós estávamos ali no sertão Hoje nós estamos aqui Onde nós vamos Vamos dar continuidade aqui Gravando a nossa região A cultura E os artistas Aqui da nossa região Beleza? Estamos juntos Lembrando aí Não sei se vocês sentiram alguma diferença no áudio Estamos gravando com equipamento novo aí Eu creio que ficou bom E estamos juntos Beleza? Valeu Muito obrigado pelo like Obrigado Obrigado